Fala Dev, muito bom ter você aqui, esse é mais um vídeo de React Native e provavelmente você já usou algum aplicativo ou já viu por aí esses aplicativos que você recebe uma mensagem, dentro dessa mensagem tem um código e o aplicativo pega o código dessa mensagem automaticamente e preenche na tela. Provavelmente você já viu por aí ou já até usou algum aplicativo que faz isso e é o que eu quero mostrar para você nesse vídeo, eu vou fazer aqui no Android, vou mostrar para você como fazer no Android utilizando o React Native, então vem comigo, vem aqui para a tela para eu te mostrar como que a gente pode fazer isso. Aqui na minha tela que eu estou compartilhando com você, eu já deixei criado um projeto React Native, inclusive o projeto eu estou utilizando o Expo e estou usando aqui o Bare Workflow. Se você não conhece esses fluxos, tem vídeo aqui no canal onde eu explico o que é Manager, o que é o Bare Workflow, mas basicamente eu tenho aqui um projeto React Native com o Expo no fluxo Bare Workflow, tenho acesso a pasta Android e tenho também acesso a pasta iOS, enfim. Enfim, tá? E o que eu tenho aqui é só esses inputs aqui, tá vendo? Então tem esses quatro inputs que estão aqui na tela e aí a gente tem aqui essa status bar, definindo ali a cor e tudo mais e a estilização está separada nesse arquivo styles.ts, tá vendo? A utilização do container e do input, nada demais, tá? Então aqui a gente só tem essa interface e a ideia é receber uma mensagem com um código de quatro dígitos e a nossa aplicação vai identificar esse código que está dentro da mensagem recebida e preencher aqui para a gente. Por exemplo, aqui o usuário teria que preencher manual, né? Do jeito que está aqui. Mas a ideia é que a nossa aplicação identifique que a mensagem chegou e traga para cá esse código e é o que a gente vai fazer, tá? Para a gente poder fazer isso, deixa eu limpar aqui, deixar sem nada, deixar assim, show. Para a gente poder utilizar aqui essa estratégia então de pegar automaticamente o código recebido pela mensagem, a gente vai utilizar esse recurso aqui que está disponível no Android. Que é o Automatic SMS Verification with Retriever API. Esse Retriever API é o que a gente pode utilizar para poder então pegar o código de uma mensagem. Ele tem aqui todo um fluxo desenhado que mostra, inclusive aqui nesse exemplo, é um fluxo de autenticação utilizando esse código que é enviado por SMS. Por exemplo, nessa primeira tela a pessoa coloca o número, né? E aí vai receber uma mensagem e percebe que ele tem até um exemplo de código e tem um hash, tá? Deixa eu ver se eu consigo expandir essa imagem. Open image, agora sim, ficou melhor, né? Tá vendo? Aqui a gente tem a interface de autenticação utilizando o número do celular e aqui, ó, tem a confirmação e tudo mais, ó. Vai aqui a mensagem, olha só. E na mensagem, aqui que está o lance, vai um hash. E esse hash é o que é utilizado para distinguir das demais mensagens, ou seja, opa, essa mensagem aqui é uma mensagem enviada pela nossa aplicação, né? Para a nossa aplicação. E aí a gente consegue então extrair o código que tem lá dentro e levar isso para dentro do nosso app. Inclusive aqui, ó, ele fala sobre isso, tá? Sobre esse hash, eu vou encontrar aqui, ó, vou até colocar aqui um hash no Ctrl V, tá vendo, ó? Tá vendo? Esse hash, ó, é o que vai identificar a nossa aplicação. E aí ele vai usar então esse hash, ó, para determinar que o código, né, que está ali dentro daquela mensagem vai ser utilizado pela nossa aplicação, né? Para a nossa aplicação pegar aquela mensagem e então a gente conseguir extrair o código. Bom, para poder lidar com isso, a gente vai utilizar essa API aqui, essa biblioteca, React Native OTP Verify. Então a gente vai utilizar essa biblioteca para poder então obter o código da mensagem enviada. Bora fazer a instalação dela então. Eu vou copiar aqui, vou copiar aqui. Inclusive, como eu estou com a minha aplicação rodando, eu vou parar ela, vou limpar aqui o meu terminal e vou fazer a instalação dessa biblioteca. Então, npi, espaço, React Native, ou melhor dizendo, né, npm, espaço, i, né, abreviação de install, espaço, React Native OTP Verify. Vou dar um enter, espero ele terminar de fazer a instalação dessa biblioteca. Vou até fechar o app porque eu vou executar de novo. Como eu estou utilizando aqui uma build de desenvolvimento, então eu vou rodar aqui, ó, com o npx expo run 2.android para ter certeza que essa biblioteca vai ser inserida dentro da build que está nesse dispositivo aqui, tá? Já que eu estou utilizando aqui o bear, então estou utilizando aqui, rodando ele numa versão customizada, né, do expo go, com expo dev client, tá? Então, só para poder já executar a nossa aplicação, perfeito. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos começar a utilizar essa biblioteca dentro da nossa aplicação. Então, eu vou começar importando ela aqui no nosso projeto, tá? Então, vamos fazer a importação dela aqui, import, vamos fazer a importação aqui de dentro do React Native OTP Verify. E aqui eu vou importar o getHash. Esse método aqui, ele vai trazer para a gente, mostrar para a gente qual é o hash que a gente tem que utilizar na mensagem, tá? Então, eu vou copiar ele aqui para ficar mais fácil. E eu vou utilizar aqui um useEffect para poder obter esse hash assim que a nossa interface for renderizada. Então, eu vou chamar ele aqui, ó. GetHash. Inclusive, eu vou colocar até um console.log aqui. Vou colocar aqui um .then. Vou pegar aqui a resposta, tá? Vou pegar esse hash que vai me devolver. E vou fazer um console.log nesse hash aqui, tá? Inclusive, ó, até para ficar mais nítido o hash, eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Hash. Tá? Ou vamos colocar aqui como message hash. Pronto. Vou abrir aqui o terminal e olha só. Tá vendo, ó? Esse daqui é o hash que a gente vai utilizar. E esse hash aqui, a gente vai colocar ele dentro da mensagem. Tá vendo que aqui, ó, na própria documentação, é desse hash que a gente está falando, tá? Bom, deixa eu fechar essas abas aqui para não atrapalhar a gente. E agora é esse o hash que a gente vai utilizar. E aí, onde a gente vai utilizar esse hash, Rodrigo? A gente vai utilizar esse hash dentro da mensagem que a gente vai enviar para o dispositivo. E para poder fazer essa simulação, a gente consegue usar o próprio emulador para poder simular o envio dessa mensagem. No próprio dispositivo, se você ver aqui, ó, ele vai ter o aplicativo de mensagem, né? Eu estou usando aqui um dispositivo Android, né, para fazer o teste. Se eu abrir aqui o aplicativo de mensagem, olha só, não tem nenhuma mensagem por enquanto, tá? Então, geralmente, quando você vai usar a parte de mensagens pela primeira vez do dispositivo, ele vai estar em branco. Ou você pode procurar por aqui. Se ele não estiver na tela inicial, você pode vir aqui, arrastar para cima e procurar aqui, ó, por message. E aí, provavelmente, vai aparecer o aplicativo de mensagens, tá? Eu vou fechar aqui. E para a gente fazer, então, o envio da mensagem, eu só queria te mostrar que, por enquanto, não tem nada ali mesmo, né? Não tem nenhuma mensagem ali. Agora, eu quero mostrar para você como que a gente faz para simular, então, a mensagem chegando. A gente clica aqui nesses três pontinhos para abrir as configurações aqui, ó, do emulador. E tem essa parte aqui, ó, de phone. Nessa parte de phone, está vendo que tem aqui, ó, um from? Bom, você pode, inclusive, determinar aqui um número que você quiser. Eu vou deixar aqui um número padrão, tá? Aqui, você tem logo embaixo um SMS message. E aqui ele tem essa mensagem que ele traz de exemplo, tá? Mas aqui eu vou apagar e vou colocar a nossa mensagem, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, seu código. Por exemplo, eu vou colocar seu código é dois pontos. E eu vou usar aqui, por exemplo, o 43, 43. Então, esse vai ser o código. Agora, para o app conseguir identificar que essa mensagem é a mensagem que a gente quer obter o código, é aqui que a gente vai usar esse hash, ó. Então, eu vou copiar ele. Copy, volto aqui e coloco a hashtag, ou o jogo da velha, e coloco o nosso hash aqui dentro. Agora, se eu quiser fazer o teste, né, de envio dessa mensagem, olha só. Eu clico em send message e ele vai chegar a mensagem aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu posso abrir a mensagem para ver. E aí, tem aqui, ó, seu código é 4343. E aqui está o hash junto. Beleza, a gente já está enviando a mensagem para cá. Mas, olha só, ele não está preenchendo aqui os campos. O que a gente vai fazer agora é criar um listener que vai ficar observando as mensagens. E quando chegar uma mensagem com esse hash, é dessa mensagem que a gente vai pegar o código e trazer para cá. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou até limpar as mensagens aqui. Vou excluir essa mensagem aqui. Vou deletar ela, tá? Para a gente não ter nada ali mesmo. Para a gente ver tudo acontecendo aí, passo a passo. E para poder utilizar esse listener aqui, eu vou utilizar aqui, ó, o start OTP listener. Vou utilizar esse método aqui. Vou utilizar, inclusive, dentro do useEffect. Como aqui a gente já sabe o hash, vou deixar comentado essa linha, tá? A gente já sabe qual que é o hash. Beleza. Então, aqui eu vou utilizar o nosso... Vou até criar como uma função separada para ficar melhor, ó. Eu vou criar aqui uma função, vou chamar de get OTP code. A gente vai receber a mensagem aqui. Vai ser uma string. Então, aqui dentro a gente vai ter a mensagem, tá? E agora, aqui dentro desse useEffect, ó, eu vou chamar o método start OTP listener. Aqui, ele devolve qual é a mensagem e eu vou repassar a mensagem para o get OTP message, ok? Então, vou repassar ali para aquela função que a gente acabou de criar. E é importante sempre a gente remover os listeners, né? Então, o useEffect, ele tem esse return que é a função de limpeza. Então, quando o componente é desmontado, ele executa o que está aqui dentro desse return. E aí, é legal a gente remover o listener. Também a gente pode importar aqui, ó, um remove listener. E aqui a gente, então, ó, remove o nosso listener, beleza? E aí, ele vai remover, então. Ok, vamos dar um console.log aqui para a gente poder fazer o teste, o que vai aparecer aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó, mensagem capturada. E, beleza, vou abrir o terminal e olha só. Vou fazer o envio da mensagem de novo, tá? Vou até recarregar o app aqui para a gente ter tudo passo a passo, ó. Tá vendo, ó, daqui para baixo é agora o que a gente carregou. Se eu clicar em send message, olha só, ele já identificou, olha só, seu código é 4343. E tá aqui o hash, ou seja, beleza? Já estamos trazendo a mensagem padrinho do aplicativo, sensacional. O que a gente quer pegar agora é só isso daqui, ó. Só isso que eu quero. Não quero a mensagem toda. Desse jeito, a gente está pegando a mensagem inteira. Mas não, a gente só quer esse conjunto aqui, né? Esse código. Beleza, vamos tratar isso. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um OTP. OTP code. Tá? Inclusive, tá? Só uma curiosidade. Beleza? OTP significa One Time Password. Beleza? É um tipo de autenticação sem senha, né? Que possibilita aí a verificação da identidade do usuário através do número do telefone, concedendo acesso, né? Para o que você quiser dentro do aplicativo, de acordo com a necessidade. Onde você faz a validação utilizando o número do celular e recebe um código, tá? Então, esse OTP é de One Time Password. Ok? Só para... Caso tenha essa curiosidade. Bom, vou criar aqui esse OTP code e eu vou utilizar aqui um hash, tá? Para poder, ou melhor dizendo, uma expressão regular para conseguir pegar esse conjunto de quatro dígitos que eu quero. Então, eu vou colocar barra, barra. Vou colocar aqui, ó, entre parênteses. E aqui, eu vou colocar barra invertida agora, de... Vou pegar aqui, ó, quatro dígitos, que é o que me interessa. E aqui, ó, depois dessa chave, desse parênteses, Eu vou pegar aqui, a g.exec. E aqui, eu vou passar a mensagem. E aqui, ó, eu vou pegar o que está aqui dentro, tá? Nessa posição. E agora, se eu dar um console.log aqui, ó, olha só. Temos aqui agora... Temos aqui... Vamos colocar código, tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, como código. Beleza? Então, aqui a gente está extraindo os quatro dígitos da mensagem, tá? Utilizando o OTP. Beleza? Basicamente, é isso o que a gente está fazendo. Vamos fazer o teste? Eu vou abrir aqui o terminal, para a gente ficar olhando. Vou até recarregar, tá? Aqui o nosso app. E vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos, para abrir as configurações. Fone. E vou mandar mensagem, ó. Quando eu dar um send message, olha só. Agora a gente só tem o código. Tá vendo, ó? Só o código é o que a gente tem, tá? Então, vamos lá. A barra, tá? A gente está utilizando aqui a barra para poder delimitar o início e o fim da expressão regular, ok? Os parênteses é para a gente poder determinar o grupo que a gente quer utilizar nessa captura. O barra D é para representar que a gente quer dígitos aí de 0 até 9. O 4 significa que a gente quer, então, pegar 4 dígitos, né? Exatamente aí 4 vezes aí, de forma consecutiva, né? Os dígitos ali, digamos assim. Essa flag de g é que a gente quer identificar aí em toda a nossa string, né? E o ponto exec é para, de fato, identificar, tá? E agora isso daqui, para executar, aliás, tá? Para a gente executar, utilizando essa mensagem aqui como o nosso parâmetro, né? Como conteúdo que a gente quer analisar. E aqui essa exclamação entre colchetes aqui, esse 1, é para dizer que a gente quer acessar o primeiro elemento do resultado retornado pela nossa função de exec, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente está extraindo aqui da nossa mensagem. Só que ao invés da gente colocar desse jeito aqui, vamos criar um estado, né? Eu vou criar um estado chamado de code, setCode, igual, useState. Vou dizer que vai começar como um texto vazio. Aí a gente pode passar aqui, setCode, abre parênteses e passamos aqui. E agora esse code aqui, a gente pode usar aqui, ó. Então, vou usar no value, só que aí eu vou pegar, ó, code na posição aqui, né? No primeiro índex, que aí a gente começa a contar de zero, né? Vamos passar para os outros também e a gente passa aqui 1, 2 e 3. Perfeito? Vamos testar? Ó, vou testar. Se eu fazer o envio da mensagem agora, ó, vou fazer o envio. Deixa eu deixar até o código todo aqui, ó, visível para você. Essa parte aqui das duas funções, né? Ó, agora sim. Vou fazer o envio aqui da mensagem para a gente poder fazer o teste. E olha só, sendMessage, olha lá, preencheu. Só que ele deu um erro aqui, ó. Ele preencheu, mas deu um erro. Cannot convert new value to object. Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, para poder garantir. Aqui a gente verifica se tem conteúdo lá dentro só. Se tem conteúdo, aí a gente faz a conversão. Vou até, vamos recarregar o nosso app aqui. Agora sim. Vem para cá, ó, vou fazer aqui o envio da mensagem e, olha lá, agora já não deu mais o erro. Legal, né? Vamos trocar a mensagem? Vou colocar, por exemplo, 7898. Se eu clicar em sendMessage, olha só. Trocou as mensagens lá, né? Vamos fazer aqui outro teste, ó. Colocar outro número aleatório. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ó, vou clicar em sendMessage. E olha lá, ele já chegou a mensagem. Ó, posso expandir ela aqui, ó. Tem várias, né? Porque a gente testou várias aqui durante o nosso vídeo. Olha lá, chegou 1, 2, 3, 4. E aí, ele já preencheu para a gente aqui o código aqui nos inputs. Muito legal, né? Então, recapitulando, o que a gente tem? A gente tem aqui, dentro da nossa mensagem, a gente está enviando esse hash que a gente obteve através do getHash. Adicionamos esse hash na mensagem para identificar ela no meio de tantas outras mensagens que o dispositivo pode receber de tantos outros apps e lugares, né? E aí, a gente tem um listener que fica, então, observando quando essa mensagem que tem um hash chega. A gente pega, então, o conteúdo da mensagem, repassa para esse getUTPcode, que é um método que a gente criou, utilizando aqui uma expressão regular para conseguir extrair somente esses quatro códigos aí. E aí, dessa forma, a gente atualiza o estado e exibe isso ali na tela. Cada dígito, cada código, né? Cada número do nosso código dentro de um input diferente. Muito legal, né? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Conta aqui nos comentários se você já utilizou essa estratégia alguma vez, se você já implementou isso em alguma aplicação. Coloque aqui nos comentários para você também compartilhar suas dicas também e a gente continuar trocando ideia por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes, antes, por favor, clica aqui no like, curta esse vídeo, compartilhe com geral aí, porque é super importante para a gente, tá bom? Bom, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aqui até o final esse vídeo, um forte abraço para você e até mais. Valeu!